Música 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 Quem é a... Quem é a Mina Dourada aí? O Palomito? Aham A Corrin é o General, né? É Acredito que sim O Piccolo é o Well Parece que sim E a Flavia é a Chun-Li, obviamente Talvez não Vamos lá pro Pro Ponto Novo Ai ai, hein General Cuidado, hein? Porra, tem SMG Eu também quero quebrar Uel, SMG é Ó, é fina, hein? Usa É melhor arrumando o jogo, pô Usa Usa, usa, usa É boa mesmo, ela pode usar Ela, ó Ela Azul derrete pessoas Aproveita que ainda não foi encerrada Ó, isso não tem cara de SMG não, hein, cara Tem não Daqui a pouco ela vai ser... A SMG é de combate, vocês estão falando? Não, não é de combate não, é nova Qual que é isso, cara? A de rajada Daqui a pouco É isso que eu tava reclamando É isso que eu tava reclamando O El não tá com nenhum SMG na mão, ele tá com dois impressores Caramba, será que tem câmera que eu quero? Eu tinha ficado com o impressor pra pegar Porque vocês estão falando SMG, mas não é essa Tem que ir lá dentro Ah, só lá dentro que tem? Aham Oi? Dá pra dar cheiro de pistola na câmera? Aham Pistola Ah, já tem curno lá na frente, hein Não, com certeza tem Pistola Tá testando, tá testando, tá testando Pistola Aí, ó Ah, eu não gostei muito dessa C4 não, mano Dá pouco dano Onde o cara aqui? E E Caramba É Lula ladrão 171 Calma, vocês vão matar ele Ah, tá contra dois Tá contra três Pega ele pra mim Ai, 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 ai Ah, é o rombador Toma Caroline Toma Caroline Arromba, arromba, arromba Toma, toma, toma Toma, toma Que? Mata essa alergina aí, pô O nick do cara Calma aí Tomei Ah, peraí O palomito único tá vivo agora? Marri Rapaz Marri Marri Complicado, hein Ai, é a alergina ali Não, não Não Nossa, seu céu Não Na testa, maluco Ui, 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 ui É o rei do crime aquele ali? É o rei do crime Caraca, cheia de gente tirando Parar Tira lá na água Ai, ele tá aqui até o da árvore Caraca e aí れる Caraca Marri Caraca Como se o herde É, ele vai fazer Caraca Não Caraca 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 Aí, ó. Ai! Cara, acabou de pegar os cartões agora. É. Fala que não dá pra usar o negócio pra voar pra lá, hein? É, então. Pô, cuidado sim, tem muito alto. E agora? Tem o cara ali já. Olha o corno voando ali, ó. Corno voando. Não sabia que boi voava. É o ladrão. Eita, o ladrão. Matou ele? Eita, ladrão. Tá difícil aqui. Ah, fizeram o sanduiche de paloneta. Caraca, maluco. Chamou de peito de frango, mano. Que isso? Caraca. Caraca, eu não... Nossa, eu não tô... Tchata, vão tudo sumir. Isso que é foda. Que isso? Onde o co... Caraca! Ai, restaurou o logro. Aproveita, ajuda o cara que tá sozinho. É novo agora. Aproveita e corre lá pra ver só. Exatamente. Boiê. Provavelmente eu arrumaria mais conta e não é suficiente o dinheiro. É, eu sinto assim. Verdade, né? Deus não dá as a cobra. Pois é. Nossa, mas ia tá bonita meu expositor, hein? Inveja. Ia tá bonita... Tô com inveja do meu eu do futuro. Vou esperar vocês aqui na entrada, hein? Vou até manobrar o carro. Caraca. Caraca. É um piloto, né? General tá falando... Nossa, é melhor eu ver vocês lá no outro lado, né? Porque a capacidade tá vindo. General tá falando cosplay de... De pai indo buscar na escola aí. De esperar vocês aqui na entrada. Ô pai, vim buscar, pai! Eu passava mal na escola, ligava pra minha mãe ir buscar. Mas era sério ou era fake news? Era sério. Ah, tá. Ih, agora quando vocês voltam, vocês voltam com o silenciador, é? É. Ah! Então tiraram a pistola tática? Uma arma aqui, ó. É porque a pistola tática foi tirada, né? Do jogo. Tirou. Nossa! Que que é essa arma aqui? Minha mal era a cabeça. Que arma aqui? Infravermelha aqui. Ah, não tá forte. Pensual. Ah, tem o chefe ali, hein? É. Ó, cuidado que ele não espera atirar não, hein? Tá ruim. Ah, ainda tão ruim não. Nossa! Opa! 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 Que isso, mano? Olha esse loot que me deixou. Bebe o suquinho lá. Ativa a antena, ativa a antena, ativa a antena, ativa a antena. Aquela antena lá? É. Parabólica lá? É. Ativa com cartão? É. Que aí vocês vão ver todas as tempestades aí que vão rolar até o final da partida. Ah, que legal. Um movimento assim. Caramba, eles já tão sabendo de tudo. Eu não tô sabendo absolutamente nada. O Burtol já tá sabendo de tudo. Caraca. Mas... Fale aí, gente. Fale aí, a gente chegou. Os caras já tão mundo... Eu cê já tá sabendo do peito já. O El, cê tá sem escudo. É, menino. Falei pra ele. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O El tá sem amor à vida hoje. Que isso, ó. O que que tá acontecendo aqui? É que eu não quero gastar o suquinho. Vai escudo só. Entendo. Ah, tem zanvacinho aqui. O cachorro tá lambendo o microfone. Xla, 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 xla. Essa gato. o sagato não usa microfone se eles assem seria tipo o cara ali morreu o cara tava sozinho caiu uma panela ai mano parecia o barulho da barreta do chapolin parecia a barreta do chapolin ai tem um cara aqui do meu lado toma ele sumiu ele me deixou uai cadê ele o ladrão é mesmo cara o cara morreu o cara morreu toma ai faz o ele faz tem um peixinho aqui gente um peixinho azul ai fantinho aqui também um soninho tem alguém aqui ai ai porra que isso mudada o cara escondido na casinha do neida do neida o cara o cara tava com 3 shot no inventário é tem mais gente o cara que 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 é essa esse mg de com scope absurda pois é to falando o cara de doente cara o cara de doente cara o cara tá com a dourada acabou o jogo eu dei muita sorte eu não barriu não cara é impossível eu ganhar essa arma essa arma é absurda é realmente ou seja se eu perder eu sou um lixo se você perder é porque roubaram é porque roubaram houve um roubo hack algo do tipo já já eles vão nerfar essa arma vão não ai essa arma eu acho que vão nerfar iiii tem marcar aqui iiii nem sei onde ta van nem sei onde ta van ai 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 um deu outra revive ai é melhor ralar ele vai morrer ele vai morrer não é possivel ai vai pegar fenda vai pegar fenda é acho que tem barulho de fenda ai o momento o esqueleto cuidado que ele pode ta ai atrás de você quando você menos esperar ele ta ele ta atrás você tem gente caindo aqui tem ali ó tem gente atrás de vocês tem gente aqui perto também cuidado a gente ta no mato aqui também se vocês quiserem estar protegidos tem um cugumela ai direita tem ai também ai ai barulho de tirolesa ai aham prepara imagina se o cara morrer agarra ai droga não eu to com bagulho de aaa inferno tem um atrás tem um atrás ai 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 o cara ali não sei se ele desceu ali sai dinossauro caraca sai tem outro ai vocês vão ter que ralar agora a tempestade ta isso ai ai esse malo ta muito morto que isso ai ai que cego da p*** foi 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 tem mais gente ainda eu acho sim 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 tem mais um tem mais um ah não tem mais um foi tem mais um ainda hein tem um na tirolesa reviveram ai pega o loot e rala hein mano tem um na tirolesa vindo npc ué npc a gente quer tem um cara aqui em baixo gente tem suco aqui em baixo pega ai que a gente vai precisar caiu 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 acabou acabou ah droga nossa toma caiu ele ah não ta quase ponto ai tava muito morto dá pra ir a meu melhor vocês correram vamos para safe pelo amor de Deus ta doendo mano deixa eu ver quanta dps ai tá de 5 ai Tem um cara aqui dentro da casa. Só vocês e eles agora em. Tem um cara aqui dentro da casa. Tem um cara dentro da casa. Tem um cara subindo, hein. Do teu lado. Eu tô nem ferrando, eu matei. Tem outro revendo agora. Mano, pelo de Deus. Mata, mata, mata. Caraca, é uma! Boa! Tem mais um, Edu. Atrás de você, General. Cuidado, atrás de você, General. Me ferrou. Atrás de você, General. Atrás de você. Eu tô vendo, cara. Que tem um na minha frente também. Então, o cara que me matou na minha frente. Ah, agora eu tô com dois aqui. Ah. Escolhe um e mata. Escolhe um e mata. O cara tá estudando cobertura. Já era. Já era. Toma! Primeira vitória da temporada. Caraca, que absurdo que vocês são, hein. Já era. Tá, quando eu crescer, eu quero ser igual vocês. Caraca. Tu é doido, bicho. Eu saio dessa vez pra... Que isso, maluco. Vocês estão demais. Tchau. Tchau. Tchau.